Salve galera aí que acompanha o canal começando mais um vídeo insano E galera não liga pro meu cabelo, pra minha barba mano, que eu vou fazer hoje cara Galera, vocês estão acompanhando o meu canal né, vocês puderam ver que eu tava numa recuperação Graças a Deus já tô muito melhor, vou voltar a treinar, tô muito feliz E no vídeo de hoje galera, eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre As coisas que tão mudando na internet né, vocês sabem que aqui no meu canal Eu tenho um papel de ajudar muitas pessoas né, que tão começando agora na internet Então é muito importante que você deixe aquele like aí, pra gente tá cada vez mais postando conteúdos diferentes E hoje galera, eu ia postar 7 horas, só que eu vou postar agora já Pode ser que mais tarde eu poste mais um, entendeu? Eu vou postar dois vídeos, porque hoje eu tô animado E quando eu tiver mais tranquilo assim, aí vai ser todo dia 7 horas Vocês podem vir aqui no canal, todo dia 7 horas Porque tem algumas pessoas que não tá chegando o vídeo, o YouTube não tá recomendando Então é muito importante que você venha aqui no canal e clica lá pra ver se tem vídeo novo Vocês sabem galera, que o algoritmo mudou, as coisas tão mudando na internet E isso cara, é muito bom pra quem tá começando agora, sabe? Pra quem tá querendo viver de YouTube E eu sou um cara mano, que eu pesquiso muito, tô aprendendo muito com a plataforma E ele está com uma parceria galera, assim pra quem já é monetizado Já quem tem parceria com o YouTube Que eles vão selecionar o público Tipo assim, você tem uma marca e você quer publicitar ela na plataforma Aí eles estão fazendo tipo um leilão E quem tiver, por exemplo, 100 dólares na marca X E outra marca X, 80 Aí quem que vai ganhar é quem tiver investido mais, sabe? Na publicidade Aí tipo assim, isso é muito bom pra nós que é criador de conteúdo, mano Porque a gente vai ganhar o valor X, sabe? A gente não vai ganhar o valor como se fosse na disputa Igual era antes, antes Por exemplo, se o cara ele faz uma publicidade Por exemplo, de 100 dólares e uma de 80 A gente podia disputar as duas, entendeu? Você ficava no meio termo E agora eles vão fazer valer a maior Então o anunciante lá que... Porque o vídeo na internet ele gera assim, rapaziada É uma pessoa que faz um anúncio E você ganha ali pelos anúncios, entendeu? Então agora, mano, vai ser muito legal Porque a gente vai estar podendo ganhar o valor completo E isso é muito bom pra quem tá começando, mano E outra coisa também muito importante, mano Pra quem tá começando agora É a comunidade, mano Entendeu? O YouTube mudou, entendeu? Eles... Eles querem que você poste comunidade Pro seu público ficar mais perto de você Pro seu público ficar cada vez mais engajado ali E eu dou muito valor a essas coisas, galera Eu sou um cara que... Quando eu comecei meu canal A intenção não era ganhar dinheiro, não, mano A intenção era manter meu público perto, mano Vocês podem ver que às vezes eu posto três comunidades Posto duas Na intenção de mais pessoas Assistir meu vídeo Mais pessoas Acompanhar a minha vida, entendeu? E é muito legal nessa opção de comunidade Que quando você posta Tem a opção lá de se inscrever Então a pessoa, ela não tem esforço nenhum Ela pode ver um vídeo seu E pode abrir sua comunidade lá Ela vai lá, se inscreve no canal Se você é um canal com mais de mil inscritos Você pode fazer isso já, entendeu? Você pode postar comunidade lá Que seu público vai interagir com você Eles estão pesquisando, né? Na internet, no YouTube Que mais pra frente Com 500 pessoas Você vai poder abrir a comunidade, mano Mas Por enquanto ainda é mil pessoas É o sonho de muitas pessoas, mano E queria dizer pra vocês Que dá sim, galera Se você fazer um esforcinho Se você divulgar os links do seu vídeo Em outras páginas da internet Foi isso que eu fiz, cara E eu bati os mil inscritos E hoje, graças a Deus A gente consegue trabalhar com a comunidade É uma coisa que eu levo muito a sério, mano Eu sempre levei a sério Eu acho que não importa a quantidade E sim a qualidade, entendeu? Se tiver 30 pessoas que gostam do meu trabalho Entendeu? É por elas que eu vou gravar vídeo É por elas que eu vou postar Eu não tô preocupado, assim De crescer rápido De ficar famoso, entendeu? Eu quero ajudar o máximo de pessoas Que eu puder com o meu canal E é isso aí, galera Eu queria agradecer também, mano Que a gente bateu um vídeo Tem um mês que tá um vídeo na internet, né? A gente bateu 44 mil visualizações Deve estar mais já, nos shorts E eu queria que vocês deixassem o like, mano Nesse vídeo aí É um vídeo 5 tipos de pipeiro Você que é meu fã aí Que gosta do meu trampo Pra gente bater 100 mil visualizações, mano Quando a gente bater 100 mil visualizações Eu vou fazer um vídeo específico Falando sobre Mas tô muito feliz, galera E deixa aquele like Se você acompanha a saga Que é a Liveira TV Esse vídeo aqui, ó Que eu tô fazendo agora É no improviso mesmo Pra mandar essa atualidade pra vocês Que tá acontecendo com o YouTube Eu espero que tenha ajudado Muitas pessoas aí Que vão assistir esse vídeo E, cara, não desista, mano Que a vitória pode estar mais próxima Do que você imagina Eu sou prova As pessoas falavam assim Ah, mas tem que bater mil inscritos Não sei o quê Aí fomos lá e batemos Aí a turma fala assim Ah, mas você tem que É... Como fala? Fazer isso e isso pra monetizar Monetizamos Já tá rolando até uma verba já, entendeu? A gente tá ganhando já até um pouquinho Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar, mano Se eu também conseguir Você também consegue, mano Você tem que trabalhar duro E meter marcha nos trampos, mano Então é isso aí, galera Obrigado pelo carinho Mais uma vez aí Tamo junto E até o próximo vídeo É nóis